Música Olá! No ar mais um programa Áudio Brasil. E hoje, a encantadora dança do vento. O tradicional Salão IP está de volta. Elas estão chegando. As botas de inverno. Música E então virou mania. Café em bosques. Música E vejam o melhor do carnaval. E você gosta de dança do ventre? Eu mesmo adoro. E hoje nós conversamos com a profissional de dança do ventre que vai nos falar um pouco sobre sua história e também sobre a dança. Música 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 Eu quero saber como que essa dança encantadora, a dança do ventre, nos fale um pouco. A dança do ventre é muito bom para as mulheres. Ela ajuda muito a melhorar a autoestima, melhorar a postura. Então, as mulheres têm comenda de PTM. E ela ajuda, porque a gente utiliza muito região do café, ouve, com essa região do bar, e ela vai praticar bastante. Música O ventre, ela é a priori dinâmica, essa dança? Isso, ela se orientou no Egito, segundo os historiadores, né? Que é o primeiro registro que a gente consiga visualizar. A gente vê pelas imagens que a gente descobre de uma região. O ventre, e você está há quanto tempo dando aula nessa prática? Mais de 100 anos. E na dança, mais de 15, mais de 15 anos. Como professora, comando há 5 anos. E dançando há 15 anos. Bacana, vamos acompanhar a dança. Vamos lá. Música 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 Cano alto ou curtos, saltos ou não, cores, vibrantes ou sóbrias, todo ano elas comandam, seja inverno ou até mesmo fora de inverno. Elas estão em evidência, elas estão em evidência, as botas e se vemos em uma loja em Santa Bárbara do Oeste conhecendo um pouco da sua coleção. Como eu havia prometido, hoje eu estou aqui na loja Maria Peirina e nós vamos mostrar para vocês um pouco das novidades, né Lara? Isso, essa é a nossa nova coleção 2023 que está arrasando. Isso mesmo, vamos lá conferir, inclusive essa bota que eu estou calçando é dessa mesma coleção, 2023. Vamos lá pessoal? Música 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 Bom, e agora a gente vai ver uma coleção de bota caldo com a amiga Silvia da S.A.Z. Mesmo. Tudo bem Silvia? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Então nos conta um pouco sobre essa coleção de botas. É, todo ano a gente recebe coleção nova, né, para o inverno, para a festa do peão, que é julho, julho, que é o forte da loja. Então temos bota pico fino, que nunca cai de moda, e a pico quadrado, que é uma tendência agora, né? Igual a segunda usada. Isso, é, todo mundo pico da pico quadrado, dá mais conforto, né? E as cores são essas cores sóbrias que você sempre recebe na sua coleção? É, que sempre predomina é o marrom, o areia e o caramelo. São as cores a ser mais procuradas, porém o vermelho está bem alto também. E como a reação. Como a reação. Tchau. O tradicional Salão IP reinaugura e nós do Alge Brasil estivemos lá conferindo. Tchau. 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 Uma nova tendência está no ar. Ele é bom toda hora, aquele cafezinho. Pois é, tem muitos lugares como bosque, chácaras, lugares com ar puro, natureza, oferecendo café. E a galera vai em peso participar. Tchau. 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 Carnaval 2023. Vejam, as melhores imagens, blocos, maquiagens, fantasias e muito mais. Enfim a galera se divertiu muito. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto